Música Neste semestre, a aula inaugural da UFMA veio como diferencial. Os alunos veteranos apresentaram aos calouros os projetos e grupos existentes, mostrando a eles as manifestações culturais e acadêmicas baseados no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Além de fazer o tradicional, que é a apresentação dos diretores de centro, dos proveitores e uma fala da aula inaugural, nós consideramos que era muito importante mostrar para os alunos que aqui estão chegando as experiências realizadas por eles próprios. Música Para alunos do curso de design, o novo formato agradou. Já para a caloura de oceanografia, a aula inaugural representa o início de muitas conquistas. Por ser uma faculdade federal, eu já sabia que eu ia sair daqui com um currículo bom, então para mim está sendo maravilhoso saber que eu estou aqui. E eu já tive a oportunidade de conhecer alguns veteranos, eles foram muito gentis comigo, eles foram muito legais, eles falaram muito bem do curso, então eu estou empolgada. Sempre foi o curso que eu quis e espero que sejam realmente todas as pretensões que eu idealizo. Depois da recepção dos calouros, foi ministrada a palestra Importância de um Estilo de Vida Ativo para a Manutenção da Saúde. A pessoa fica sentada pior, então o ideal é que a pessoa se levante, que ela ande, que ela mesmo faça até tarefas domésticas, elas são úteis também para melhorar o estilo de vida no que diz respeito à saúde. Quanto mais a pessoa se movimentar, melhor. Tchau, tchau.